sobre essa campanha de vacinação deste ano. Nós teremos agora em maio a campanha normal, vacinação de todo o rebanho bovino do Estado, como previsto, e chamamos agora, nesta data, neste dia de hoje, para uma reunião de todas as entidades que representam pecuaristas, pecuária de corte, pecuária de leite, aqui no Estado de Goiás. O motivo dessa reunião é discutirmos já a possibilidade de, no momento futuro, que não deve estar muito distante, mas é preciso discutir isso agora, do Estado ter a condição de ficar livre de afetosa sem a necessidade de vacinação, nem na etapa de maio, nem na vacinação em novembro. Essa decisão é uma posição das entidades de produtores e caso exista o interesse, o Estado dará sequência aos pedidos ao Ministério da Agricultura para que, num futuro próximo, nós tenhamos essa condição. É importante lembrar que o governo de Goiás está muito bem preparado, a árvore de defesa bem estruturada e tem todo o apoio da Secretaria de Agricultura para, caso seja definido pelos produtores goianos, o final da vacinação, e isso seja acatado pelo Ministério, adotar as providências cabíveis e mais seguras possíveis. Secretário, nessa reunião, o que está sendo os prós e os contras dessa possibilidade do fim da vacinação? Qual é o entendimento hoje? Como está essa situação? Pode ser definido? De uma forma simples, o final da vacinação representaria uma oportunidade de acesso a mercados que hoje não temos. Seria também a confirmação que temos um produto de qualidade e um produto que poderia elevar as exportações goianas, brasileiras e também agregar valor à nossa carne. O aspecto negativo é que nós estaríamos impedidos, por exemplo, de receber animais em regiões onde existe vacinação contra a aftosa, ou seja, de quase todos os demais estados brasileiros, exceto Santa Catarina. E isso implicaria em problemas no trânsito de animais, problemas em animais que se deslocam, que são deslocados para exposições em outros estados, ou seja, um touro que vai para a exposição de Uberaba. Ele não poderia retornar a Goiás, porque Goiás estaria nessa situação, nessa hipótese, livre de vacinação e Minas Gerais, também dentro de uma hipótese, não teria essa mesma condição. Então, animais que viriam de uma região onde existe vacinação não poderiam entrar no estado sem a necessidade de vacinação. Algo mais importante é que o governo de Goiás tem pautado as suas ações e isso é uma notória na trajetória do governador Marconi, desde o seu primeiro governo, em ouvir as entidades, em discutir com os principais segmentos e é isso que nós estamos fazendo aqui na Secretaria de Agricultura, ouvindo todas as entidades que representam, que têm legitimidade representada nos agricultores e, nesse caso, principalmente, os pecuaristas, para que se tome a melhor decisão. O governo vai fazer aquilo que for o desejo dos agricultores, o desejo dos pecuaristas. Cabe às entidades a tomada da melhor decisão. Isso cabe. Muito obrigado.